O DK136 trouxe para você, proprietário do T-Cross, o tampão de porta-malas do padrão de qualidade que com toda a nossa experiência podemos afirmar que é a melhor do mercado não só por conta do material, além do carpete ser um carpete totalmente diferenciado aí estão as cordinhas de elevação, quando você abre a tampa ele ergue o tampão mas por conta do material, esse material é todo fabricado pensado na segurança do consumidor ele é fabricado em polipropileno, o tampão de fibra de vidro infelizmente não é o mais indicado do setor automotivo consulte nossos vendedores que você terá mais informações interessantes DK136 Acessórios, a Lógica tem prazer em atender